Um bebê de um ano e sete meses foi internado em estado gravíssimo por causa de uma lesão no esôfago. Ele engoliu uma bateria de lítio. Liam sempre foi curioso e saudável. Olha ele aí brincando com um colar. O menino de um ano e sete meses é nascido e criado na França, mas tem pai brasileiro. A família estava com uma viagem marcada ao Brasil e tudo ia bem. Até ele começar a ter episódios de vômitos dias antes do embarque. No Hospital da França, ninguém suspeitou da gravidade. Mas logo depois de chegar ao Brasil, o bebê passou a ter febre, tosse e falta de ar. A causa dos sintomas foi surpreendente. Liam havia engolido uma bateria de lítio há dias e ninguém percebeu. Uma situação potencialmente fatal. Ele falou, ah, doutor, então, olha, o senhor vai ter que ter muita fé porque o caso é muito grave. Aqui no Brasil, quando uma criança dessa engola uma moeda, fica três dias no organismo, é quase fatal. As baterias, quando entram em contato com a água do sistema digestivo, sofrem uma reação química capaz de perfurar tecidos. Entre os riscos estão as hemorragias, quando algum vaso sanguíneo é lesionado e a broncoaspiração, que é a passagem de líquido ou alimentos para os pulmões, que foi o que aconteceu com o Liam. Felipe foi um dos médicos responsáveis pelo tratamento de Liam aqui no Brasil. Ele explica que ímãs de geladeira também podem ser letais quando engolidos por crianças. Ele também pode juntar e fazer uma necrose, matar o tecido, podendo fazer todas essas perfurações. Liam agora se recupera na França com a família. Ele continua hospitalizado, mas já não corre mais risco, para alívio de todos. Está querendo pular da cama lá, está maravilhoso. Já tiraram a sonda dele do nariz, já vai começar a alimentar, está tranquilo. É preciso muito cuidado. São inúmeras as situações que trazem as famílias ao ambiente hospitalar com crianças. Acidentes domésticos, inclusive, são as principais causas de internação e morte nas idades entre 1 a 14 anos no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, são registrados anualmente 200 mil acidentes domésticos. Acontece com frequência da criança pegar um produto de limpeza, ingerir remédio dos pais. Durante as férias, é preciso fazer uma operação tente fino, tirando tudo que possa causar acidentes na casa que a criança for brincar. Cris e Anderson até evitam lugares com piscinas por medo de acidentes com o filho. Tem que ter atenção com criança, não tem outra dica para dar, a não ser você ter atenção e ficar ali de olho mesmo. Fernanda já quebrou o braço e um dente e ela só tem 5 anos de idade. Ana Lúcia já sabe, férias dos filhos é trabalho em dobro para os pais. Ela é sempre mais levada, ela nunca sabe os limites, então a gente às vezes fala o limite, mas mesmo assim ela vai além. A gente tem que sempre ficar de olho. Férias dos filhos. Fés gratos. Obrigado.